E quem abasteceu o carro ou a moto nos postos de Arassatuba já percebeu que o preço do combustível disparou do dia para a noite. O litro da gasolina subiu mais de 40 centavos de uma só vez. Os motoristas estão revoltados e com razão, né? A mudança de preço nas bombas é vista com desconfiança por quem mora em Arassatuba, no noroeste paulista. É que toda vez que há um reajuste no valor dos combustíveis, os motoristas da cidade ficam sem entender o motivo de tanto aumento. Tinha dado a melhorada, agora piorou, parece que subiu de novo, não foi? De um dia para o outro é uma variação muito grande, né? E a gente que roda bastante, então não consegue ter um planejamento financeiro, inclusive no final do mês faz dar essa diferença enorme. Agora, mais uma vez, a surpresa não foi nada agradável para o bolso. É que os preços dispararam praticamente o de um dia para o outro. No início da semana, os motoristas pagavam cerca de R$ 2,29 o litro do etanol. Agora, o preço varia entre R$ 2,49 a R$ 2,69. Com a gasolina, a mudança também foi grande. Até o início da semana, o combustível podia ser encontrado por R$ 3,77. E no momento, na maioria dos postos de Arassatuba, a gasolina é vendida por R$ 4,14, podendo chegar a R$ 4,19. Não dá para entender não, viu? Porque esses dias estava R$ 3,89. Agora já foi para R$ 4,19, está demais. É complicado. E está difícil para a gente que tem e usa o carro para trabalho, né? Segundo os profissionais do setor, essa alteração na bomba tem sim uma possível explicação. É a chamada guerra de preços. Quando a concorrência consegue baixar o valor dos combustíveis, os outros postos se sentem obrigados a fazer o mesmo para não perder clientes. Porém, quando acontece o contrário, ou seja, os preços voltam ao normal ou sobem, os postos seguem o mesmo ritmo. Tudo para recuperar a margem de lucro. De acordo com os consumidores, o que acontece é uma verdadeira injustiça para quem mesmo com o dinheiro curto precisa pagar essa despesa. A maioria dos postos tentam fazer uma concorrência para poder se desvencilhar de despesas maiores para poder entrar mais dinheiro. E é terrível para a gente. A gente fica até meio desesperado, né? Está difícil, né? Só a gente que se ferra nisso aí. Pois é, gente. Olha só, uma má notícia para todos os nossos consumidores. O preço dos combustíveis deve continuar subindo em toda a região. Segundo o Sincopetro, a Petrobras anunciou ontem a elevação do preço médio da gasolina em 2,3%. Foi o terceiro aumento só essa semana. Já o etanol subiu 7,5% nas usinas na semana passada. Ainda de acordo com o Sincopetro, somente o preço médio do diesel é que não mudou.